Civilização 2.0. O que significa isso, Nepô? Significa que nós estamos entrando num outro ambiente administrativo, organizacional das relações e tudo isso se inicia com a chegada de uma nova mídia e o fator causante é o aumento populacional. Nós, os sápiens, somos assim. Nós crescemos demograficamente e de tempos em tempos, pode demorar séculos, milênios, décadas, precisamos reorganizar a forma que nós nos comunicamos e depois como nós nos relacionamos, nos organizamos. Nós estamos vivendo esse momento raro na história dos sápiens. E mais ainda, estamos vivendo um momento raro e pela primeira vez com tal grau de disrupção, em que a gente inicia modelos administrativos, organizacionais completamente disruptivos, coisa que não aconteceu no passado. Então, independente disso ou não, toda vez que a gente tem essa mudança, nós temos uma necessidade de flexibilização. Quando você vai aumentando a população, o que acontece? Os modelos engessados que foram construídos por uma população bem menor, eles começam a criar problema. Eles vão ficando obsoletos. É aquela cidade pequena que vai crescendo, crescendo e uma série de atividades que eram feitas para um determinado número de pessoas que funcionavam, passou a não funcionar mais porque aumentou a população. Aí precisa reprogramar a forma de atendimento, de prestação de serviço, produtos, serviços, etc. É o caso típico, no centro da cidade, nossos avós comiam em restaurante com o garçom, cozinheiro, tinham tempo para comer. E hoje em dia, se não tivesse restaurante aquilo, ia ser o caos na cidade. Porque você flexibilizou, cada um se serve, cada um faz o seu prato, muito mais gente come com muito mais rapidez e de uma forma mais barata. Então, isso é o exemplo típico da civilização que a gente está entrando. O restaurante aquilo é, digamos assim, a vitrine dessa nova civilização. Velocidade, agilidade e rapidez, mais gente circulando e você tira os intermediários. Só que o grande problema que nós estamos vivendo, a gente já tem dito isso aqui várias vezes, não é tecnológico, é psicológico. A nossa mentalidade, a nossa formação, educação familiar, educação formal, todo o modelo estrutural da sociedade foi concebido para uma sociedade muito menos flexível. Nós somos engessados, a cabeça da gente foi engessada para viver bem numa sociedade engessada. Então, quando a gente começa a ter que migrar para essa nova sociedade flexível, a gente começa a embolar, a gente começa a pensar de um jeito engessado quando a gente tem hoje alternativas que não precisam desse engessamento. É o caso típico, por exemplo, de você ir para um lugar, digamos, você vai passar três meses morando em algum lugar. Você já pensa, vou fazer, vou pegar um aluguel, vou pagar um aluguel, e aí tá, então tudo bem, aí o aluguel e não tem wi-fi, eu vou pegar um wi-fi, aí vou organizar, não sei o que, papá, eu vou ficar... De repente você vai para o Airbnb, pronto, resolveu o problema. Tem tudo ali. Não é um hotel, é uma coisa mais simples, você já fala direto com o proprietário, você já aluga, você já entra, já sai. Então, é essa flexibilidade, é a mesma coisa no Uber. Ah, eu precisava telefonar para telefonista, precisava marcar com 40 minutos, você chega aqui do dia anterior para você vir aqui, para me pegar, para ir para o aeroporto. Pô, eu me lembro dessa história. Você marcar no dia anterior para vir o motorista aqui, a pessoa dizia, ah, o número do cara que está indo aí é fulano. E tinha uma pessoa que intermediava, imagina, hoje em dia, pensar desse jeito. Então, a gente começa a flexibilizar, flexibilizar para resolver os problemas, que são muito mais complexos. E aí a gente tem uma crise psicológica. Há uma crise psicológica. Nesse livro que eu estou lançando agora, agora, esse segundo semestre, estou lançando, Civilização 2.0, Por que estamos sendo obrigados a imitar as formigas? Está saindo do forno? A gente fala de três crises. A primeira é a objetiva, crise demográfica. A segunda é a crise filosófica. A gente não entende o que está acontecendo. E a terceira é a psicológica. A gente não quer entender. Por que a pessoa vai entender uma coisa que ela não quer? Ninguém acorda quem finge que está dormindo. É isso que está acontecendo. Então, a gente está vivendo uma crise psicológica profunda e a gente começa a preparar, dentro da escola, pessoas que a gente está chamando aqui de futuristas mediadores. Pessoas que têm esse perfil de coaching, pessoas formadas em psicologia, pessoas que são formadas em preparação de mudanças. A pessoa precisa entender para onde a gente está indo para ajudar as pessoas a não sofrer tanto nessa passagem. É um mercado muito grande que tem por aí e a gente começa a entender que tem essa demanda e preparar pessoas para que possam agir e atuar nesse processo. Essa atividade é uma das atividades da quarta imersão da escola. A nossa escola é uma escola que tem um modelo software. A cada semestre nós temos uma nova imersão e a cada mês nós temos uma versão da imersão. Nós estamos na versão 4.1 de julho e vai até dezembro. E eu estou te convidando para vir fazer parte desse movimento. É uma escola super personalizada, em que você vai ter uma formação conceitual forte e vai sair daqui com a visão totalmente fora do contexto que está por aí. Porque a gente trabalha numa timeline de milênios. Só dá para entender o século XXI se a gente colocar nos milênios. A galera que está tentando entender ou nos anos, nas décadas ou mesmo nos séculos não entende. Só nos milênios. Porque é uma mudança milenar que a gente está passando. Profunda, grande e estrutural. Estou te convidando para você vir, sair de Matrix, tomar uma pílula vermelha e vir. Se você ainda não recebe meus artigos e você ainda não teve nenhum contato comigo, me manda um zap ou me manda um telegram 99608-6422, vou repetir, 99608-6422. Quando você me manda um zap, automaticamente, pelo zap, automaticamente chega para você um link para você preencher o seu perfil. Eu analiso e te digo, olha, aqui na escola a melhor coisa que você pode fazer é essa, essa, essa. E aí você vê o que você pode fazer. Estamos caminhando bem. Estou te convidando. Bimodais, a melhor escola de futurismo do Brasil. Boa sexta-feira, bom fim de semana.